Esta obra não teria sido possível se não fosse pensada e estruturada para estar devidamente enquadrada e com vários objetivos. Melhorar a qualidade de vida dos vigilantes, reforçar aquilo que é o princípio da reestruturação e regeneração urbana e criar condições também, por um lado para a prática desportiva e por outro para aquilo que efetivamente é relevante no âmbito da nossa qualidade de vida, vertente de turismo. Porque esta obra é uma obra que tem um significado muito expressivo e muito relevante e que na realidade permite perceber a diferença entre o passado e o presente. Esta obra tem, quanto a mim, vários significados. Por um lado, a beleza natural que irá certamente atrair muitas vigilâncias neste recurso. E muitos até de fora que certamente nos querão visitar e quer irão percorrer este percurso. Porque além de ser um percurso muito saudável, tem também para a nossa saúde mental um impacto muito grande. Porque o povo no Conselho de Vizela tem tradição de receber, sabe receber, sabe efetivamente estar. E sabe porque tem nas suas raízes uma longa histórica, intrínseca à história do Conselho de Vizela, que é uma história relacionada com o nosso povo. Assim sendo, termino agradecendo a presença de todos vocês, esperando que compreendam este processo e esta evolução, feito apenas e só com um único objetivo. valorizar o nosso Conselho, reafirmar a nossa qualidade de vida e dar condições para que na realidade se prove que ao contrário do que se falava até aqui, ao contrário do que se falava até tomarmos posse, que valeu a pena. Valeu a pena lutar por este Conselho e valeu a pena a nossa autonomia. Porque Vizela está a mudar a olhos vistos. Muito obrigado a todos. Vizela está a mudar a olhos vistos.